Fala rapaziada, eu sou o Breno e Mariane, bem vindos pra mais um vídeo aqui do canal E hoje é o seguinte, mano Hoje eu estou aqui com a Natália, na verdade todos os dias, né? Todos os dias você está comigo Estou aqui com a Natália, mas tem uma pessoa especial Sim Especial que também está praticamente todo dia aqui, né? É, agora sim Especial também Que é o Mini News Eu? Por que você olhou na prafa? Eu estava esperando uma pessoa especial subir Ah, você, pô? Que autoestima que é essa, mano? Não, eu, eu, eu É você, pô, você acha que é a Alexa? Não Tipo assim, não faz sentido Mas ela também está aqui todo dia, né? É, ela também está aqui Inclusive, a Natália não queria que ela estivesse aqui todos os dias, não Eu queria jogar fora Isso, meu bem Lógico que não, ela é útil, tá? Ela é bem útil Mas enfim Bom, o que a gente vai fazer hoje? Hoje nós vamos simplesmente fazer algumas compras pra uma viagem que vamos fazer esse mês ainda Estou certo? Estou ansioso pra essa viagem Você está ansioso pra essa viagem? Demais E você, meu bem? Eu queria ficar mais dias, já Eu gosto de dar spoilers, sabia? Ah, que spoiler que você quer dar? Vários Tá, dá um spoiler aí, então, vai A gente vai pra praia? Não, meu bem, mas aí você não põe spoiler, não Isso aí foi totalmente, tipo assim Ela contou Você contou Esse mesmo? Hã? Para Não, chega, chega Você que mandou? Não, chega de quem? Um spoiler, Natália Pra ficar subterdito, tipo assim, ó Tem um lugar que tem areia e tem mar É Que aí, tipo assim, já ia dar uma mudada A galera nem ia se confiar Não, não Esse spoiler você deu e estragou toda a surpresa Não é só na praia que tem areia e mar Você já foi falando praia Fala agora, galera, ó É, não precisa falar aonde É, dica Tem areia e tem mar Pronto Você já foi falando praia Pronto, não fala Eu sei que você ficou com vontade de falar agora Mas não fala A gente vai ficar Não fala Enfim, vou até tirar a câmera dela Porque aí desencoraja ela gravar Gente, seguinte Eu quero comprar algumas coisas Pra gente levar pra praia, né Pelo que ela falou Eu já comprei uma, inclusive, Vini Você viu o que eu comprei a última vez? Não tô vendo Vou ter que te mostrar Me mostra Amor, segura aqui, pelo amor de Deus Enfim, olha o que eu comprei, Vini Ô, rapaz Você sabe o que é isso? Não, é uma mesa Ah, mesa Não, mas abre um bom jogo Eu falei, não, vai abrir um jogo aqui agora É uma mesa, ó Tá vendo? Portátil A gente faz assim, ó Pra gente colocar nossos equipamentos É bem importante, leve pra caramba Que bonitinho, mano Pra gente colocar na areia, assim, ó Tá vendo? Aí, por exemplo Ah, queremos colocar os equipamentos eletrônicos Bota aqui tudo Quero botar meu celular No copo Não precisa ficar na areia Tipo assim Entra na areia, no celular Tô cansado, quero sentar Não, não, calma aí É só Aí a cadeira serve pra isso Não, mas a cadeira vai ficar aqui? Não, a cadeira não A gente senta longe A gente senta assim Bota os três na mesinha Inclusive, vai ter uma sombra também? Pra gente ficar Enfim É uma base de gravação Certo, amor? Certo Enfim Toma Quem recebeu aqui? Meu Tá Vamos lá comprar o negócio que a gente precisa, então Bora Porque essa viagem, promete, mano Essa vai ser uma das melhores viagens que a gente já fez, tá, galera? Não queria falar nada não Mas já tô dando esse spoilerzão aí pra vocês Enfim, rapaziada Ó, vamos enrolar muito não? Vamos logo pra esse lugar aqui Fazer as compras que a gente precisa Inclusive Eu acho que tá calor, tá? Também acho Eu acho que hoje tá quente, tá? Tá quente demais Só porque ontem eu saí Tava frio pra caramba de noite Eu não levei blusa Aí É, Fê Alexa, qual a temperatura de agora? Neste momento Está 24 graus Celsius 24 graus Tá, então a temperatura tá rolo É razoável, né? Não, mas é que isso Porque também nós estamos aqui dentro É verdade Lá fora a sensação do calor É verdade Inclusive, Alexa, vai chover hoje? Não há previsão de chuva hoje Tá Isso é bom Não tem previsão de chuva hoje Menos mal Então, isso é bem mais tranquilo Enfim Vamos lá comprar os negócios então Eu acho que, tipo assim A gente Vocês irão me abandonar aqui mesmo? Vocês vão ver que eu vou? Ué Vocês irão me abandonar aqui mesmo? Ué, Alex Tô entendendo Não entendi Tipo É vontade de ir Agora ela quer ir pra loja Pronto, agora quer que leve Ela quer ir pra você compra agora Pronto, tô entendendo Você ficou aqui sozinho Eu acho que o Alex tá pensando Até que ela é um bichinho de estimação É, você tá achando que serve um cachorro Que a gente leva pros lugares? Ah, então é só isso que me faltava Agora quer comida Agora quer dar comida também, né? É Alexa, a gente só vai fazer umas comprinhas E a gente já volta Tá, fica tranquila Não tem nada a ver com você Tipo assim Não tem como você ir Não tem por que a gente levar Fica tranquila A gente volta agora A gente só vai fazer umas comprinhas Não precisa inventar desculpas Ah, pronto O que é isso, velho? Não tô entendendo não, velho Ah Porra doida Meu Deus do céu Quer saber? Fica aí de boa, tá? Vou ficar rendendo muito papo com você Não que você tá bem estranha, tá? Surtada Surtada Tá surtada Tá surtada Enfim, gente Vambora Deixa ela ir E aí Não se assuste quando voltar A culpa será totalmente sua Não se assuste quando voltar A culpa será totalmente sua Tipo assim Não entendi nada Mas deve ser algum Hulk, não? É Eu acho que ela tá Sabe o quê? Ficando de tipo ameacinha, sabe? Tipo assim Ah, quando você voltar também Se eu não quiser mais falar com você Não se assusta não Que a culpa vai ser sua Tá fazendo showzinho Showzinho Ah, vambora Ignora, Alex Vambora Rapazada Chegamos aqui Na loja que eu falei pra vocês Pra vocês terem uma ideia Olha isso Olha o que tem aqui na loja, mano Isso aqui é um caiaque ou um barco? O que você acha? Ô, mano, eu acho que é uma canoa Eu também acho Canoa? Eu boto em canoa Ou não? Canoa, será? Não sei A gente já foi lá Já comprou tudo que precisava Vini, não revela o que a gente já comprou Não, não vou falar não Que é tudo pra viagem É Tá preparado, meu bem? Eu tô Eu queria contar Não Você quer contar tudo, velho Não, a Natália quer falar tudo Nossa senhora Tá ansiosa Tá ansiosa, enfim Vamos voltar pra casa Que eu vou ver se eu conto pra vocês Mostro pra vocês lá O que a gente comprou Tá tudo no porta-malas Enfim, vambora Beleza, chegamos Gente, seguinte O que eu decidi fazer? Decidi deixar tudo no porta-malas do carro Porque, tipo assim Oxi, rapaz Que bagunça que é essa? Mano do céu Olha isso Gente, não Peraí, entra aí, meu bem Deixa eu fechar essa porta Ela tá forçada alguma Não Tava trancada, não tava? Ah, você acabou de abrir Tava trancada a porta, de verdade A porta tava totalmente trancada Tá, ó Não tem como alguém ter entrado e feito essa bagunça aqui E a janela também fechada De verdade Janela fechada E não tem como alguém entrar pela janela A gente tá na cobertura, tipo assim Olha a minha bolsinha, mano Ó, é a sua bolsinha? As coisas que tinha dentro dela? Tem carteira, meus trens Mano Que isso, velho? Será que levaram alguma coisa? Que que é isso, mano? Que que é? Meu computador Igual a tela dele Mano, e você tinha deixado desligado? Não, é Eu tinha deixado ele desligado Pô, alguém teve acesso a ele, tá ligado? Eu não tô conseguindo fazer nada Mano, que bizarro, velho Mano DJ, que que foi isso, mano? A gente nem demorou tanto assim Eu tô assustado de verdade Eu também Eu tô assustado de verdade Já sei Já sei Foi O quê? Vem cá Vem cá Vocês lembram quando estava saindo Que a Alexa falou que eu ia me arrepender disso? Falou alguma coisa assim Ah, foi mesmo Faz sentido Não falou isso a toa Ela falou depois e não reclama Ela falou um trem, assim, tá ligado? Ela falou um trem, assim, tá ligado? Ela ia abandonar, sozinha Fazer isso pra ela Mas como que ela fez isso tudo Se ela não tem braço? Faz sentido Nem perna, nem braço, nem perna Faz sentido Ela não conseguiria Será que ela Teve ajuda de alguém, será? Teve ajuda de alguém Teve ajuda de alguém Como que a Alexa De um bate-cadeira pesado Mano, será que ela deu acesso Pra alguém entrar aqui em casa? Provavelmente E aí, tipo assim Tá ligado? Deixa a pessoa fazer isso tudo E ela tava lá na mesa Do mesmo jeito que ela ficou Quando a gente saiu É verdade Ela não mudou Ela tá do mesmo jeito Ela tá do mesmo jeito Peraí Peraí que eu vou perguntar Meu Deus, que bagunça, hein? É, Alexa Tá tudo bem? Tudo bem Com o aniversariante do dia O ator Marcos Palmeira Ele foi cadeu Na versão original Tá, Alexa Alexa, Alexa Pare, pare Tá fingindo de boa Eu também achei Tá fingindo de boa Tá, tá mudando do assunto, né? Tá Alexa Como está a previsão Do dia de amanhã? A previsão Para amanhã Em Belo Horizonte É de tempo Parcialmente ensolarado Com máxima de 22 graus Celsius E mínima de 12 graus Só isso também? Não tem mais nada pra falar? Tá estranho Eu acho que ela não vai falar Não vai Acho que agora ela tá fingindo Que é normal, tá ligado? Acho que ela tá sendo irônica, né? É, ela tá fingindo Que é normal agora Tipo assim Mano do céu É... Eu não sei nem o que eu faço, mano Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Vou ver se eu dou um jeito Na casa aqui Arrumo tudo E mano Eu vou dar uma olhada Se isso foi realmente Responsabilidade da Alexa Ou não, mano Se não foi Eu fico preocupado Porque tipo A porta tava trancada, tá ligado? Ninguém entrou pela porta Ou se entrou Tipo Tinha a senha Tinha tudo Tinha a chave Tinha tudo Não faz sentido Não faz sentido Então tipo Enfim, mano Eu vou ver aqui O que eu tenho que fazer E... Enfim Eu vou avisando vocês Qualquer coisa lá no meu Instagram Que é arrobobrenner E é isso, mano Até o próximo vídeo Tchau